Olá, amores! Tudo bem com vocês? Bom, gente, estou aqui para mais um vídeo. E tá um calor, gente, aqui em São Paulo. Meu Deus do céu, tá muito calor. Então, eu tô assim, de cara limpa, tô só com lip balm, né, nos lábios. Porque, gente, se eu tô fazendo maquiagem, derrete, né, meu amor? Porque aqui não tem ar com o seu nada. Bom, gente, mas enfim, nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês mais uma ideia de convite para os padrinhos, mas tanto para a madrinha quanto para o padrinho, tá? Eu fiz um vídeo desse aqui no canal e bombou. E, tipo assim, eu gostei muito da interação de vocês. E hoje eu vim dar mais uma ideia para vocês de convite para padrinho e para madrinha, tá bom? Essa dica que eu vou dar para vocês... Vou falar de novo. Essa dica que eu vou dar para vocês, gente, foi a prima do meu esposo que usou com a gente. E eu quero compartilhar com vocês porque eu achei a ideia muito legal. Então, bora lá para a dica que eu sei que vocês vão adorar essa ideia de convite para os padrinhos e para as madrinhas. Bora lá! E antes de mais nada, não esquece de me seguir lá no meu Instagram. Eu, Tainá Cardoso. Tô precisando da interação de vocês lá. Então, assim, se vocês forem me seguir lá, me mandar ou no direct, ou em alguma... comentar alguma coisa na foto que você veio pelo YouTube, tá bom? E eu vou curtir seu comentário. Bora começar. Gente, vamos lá. Ó, vou começar com a caixinha da madrinha. Quer dizer, tem da madrinha e tem a caixinha do padrinho. O do Rafa está inteiro. Inteiro que eu falo assim. Eu já usei a caixinha para outra coisa e eu também vou falar isso para vocês. Só para vocês entenderem melhor. O casamento da prima do meu esposo foi tudo bem temático. Foi do Harry... Harry Potter. Então, assim, ela fez tudo bem temático e eu gostei bastante dessa ideia de fazer um casamento temático porque não é algo tão comum, né? Então, vou mostrar para vocês que a minha caixinha está vazia porque eu estou usando, gente, para colocar meus esmaltes, para colocar acetona, essas coisas assim, tá bom? Então, por isso que eu estou usando, eu estou com ela vazia. Então, assim, gente, você dá algo assim para os seus padrinhos é muito interessante também porque eles usam isso aqui para outras coisas, entendeu? Então, se torna uma coisa funcional, né? para você utilizar no seu dia a dia. Gente, me perdoa. Porque aqui é praticamente uma avenida, então fica parecendo um carro e um boleto assim. Enfim. Então, ignorem, por favor. Então, assim, eu achei a ideia dela muito legal porque se torna algo útil, né? E após passar o casamento e tudo mais. Fica até com uma lembrança. Então, toda vez que você olhar, você vai lembrar. Pelo que eu sei, ela comprou essa caixinha lá na 25 de março. Ela já vem pronta assim, ó. E ela só pintou, eu até ajudei ela a pintar também com essa, acho que é verniz, gente. Eu vou até confirmar com ela depois. Esse tipo de tinta aqui é para madeira mesmo, tá? Então, ela pintou toda a caixinha para ficar uma coisa mais rústica, né? Que também, se você vai fazer um casamento rústico, também é interessante esse tipo de convite para madrinha, para padrinho, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. já que o do meu esposo está inteiro, o que ela colocou dentro, tá? Então, ó. Aqui é do padrinho, esse do padrinho. E dentro, olha só, gente. Que interessante. Olha isso. Ó. Vou tentar mostrar para vocês de pertinho aí, peraí. Olha, gente. Que legal. Ela colocou, tá vendo? um vinho e colocou uma tacinha e colocou palinha, que é bem tradicional de convite de padrinho e de madrinha de casamento. Tá bom? Vou mostrar agora para vocês os detalhes. mas só para deixar mostrando aqui para vocês. Então, assim, gente. Ela comprou aqui esse é um vinho tinto, tá? Ele é bem pequenininho. Eu e o Rafa, a gente não bebe, mas é bom para, não sei se dá para usar com receita, enfim. Mas, assim, é bom para deixar de recordação. Eu achei bem bonitinho, bem delicadinho. E aqui, gente, ela colocou um papel adesivo e escreveu uma frase que está escrito assim. Não poderíamos nos casar sem você ao nosso lado. Você está sendo convocado a ser nosso padrinho. Sete, de novo, já foi o casamento dela. Olha, gente, que delicadinho. Colocou um papel adesivo, colocou aqui um lacinho roxinho, não, marronzinho e aqui ela deixou o outro, tá? Aqui está falando que é um vinho de mesa tinto suave, tá? Então, ó, achei bem delicadinho. Então, ela colocou o vinho, bem chique, né? E colocou essa tacinha aqui, gente. Achei um charme. Deve ser alguma coisa, eu não sei, tá, gente? Não posso até falar besteira aqui, mas tem essa tacinha lá no Harry Potter, tá? Então, achei também delicadinha, já que vinho e tacinha que ela colocou aqui. Que graça, gente. E aí colocou a tradicional palhinha, que eu também coloquei... Não, coloquei no meu nome. Tô falando besteira, coloquei no meu nome. Mas já vi bastante com o vinho de padrinho assim com palhinha. Então, essa é por dentro, tá? Então, assim, gente, eu achei bem interessante essa dica pra vocês fazerem, porque às vezes tem muita gente pra casar aqui no meu canal e às vezes não sabe o que fazer. Então, isso aqui, gente, é apenas uma ideia, uma inspiração pra você fazer. Você olhar e você falar Ai, agora já sei o que vou fazer. Então, isso é uma inspiração pra vocês, você que vai casar ou pra quem vai fazer batismo, quer convidar o padrinho também. Então, é uma ideia, tá bom? Então, aqui tá as duas caixinhas, ó. Muito fofinhas. Eu realmente amei. E eu espero também que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês de alguma forma, porque essa é a intenção do vídeo, tá bom, gente? Ajudar sempre vocês a se inspirar, dar dicas pra vocês. E qualquer dica que vocês estiverem referente aos produtos, me deixa aqui embaixo, que o que eu não souber, eu vou perguntar pra dona do convite, tá bom? Então, eu espero muito que vocês gostaram, se inspirem. E se vocês se inspirarem nesses convitinhos que eu mostrei pra vocês, me marca, porque eu também quero mostrar pra prima do meu marido, que ela inspirou também muita gente a fazer convitinhos de padrinho e madrinha. Tenho certeza que os seus padrinhos vão gostar. Eu amei, o meu esposo também gostou, tá bom? Porque é uma coisa bem diferente. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!